Olha o nosso sofá Mas ainda vem a solidão Que te lembra, foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Lipinho MP3.net Lipinho MP3.net Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra, foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Amém 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 Amém